Glórias a Ti, meu Deus! Aleluia! Oh, Glória a Deus! Aleluia! Sim, meu Deus! Aleluia, Senhor! Glórias a Ti, meu Deus! Aleluia! Glórias a Ti, meu Deus! Aleluia! Oh, Glória! Aleluia, Senhor! Oh, Glória a Deus! Aleluia, Jesus! Aleluia! Glórias a Ti, meu Deus! Glórias a Ti, meu Deus! Glórias a Ti, meu Deus! Aleluia, Senhor! Glórias a Ti, meu Deus! Aleluia! Glórias a Ti, meu Deus! Aleluia! Glórias a Ti, meu Deus! Aleluia, Senhor! 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 Glórias a Ti, meu Deus! Aleluia, Senhor!